Olá pessoal, recebendo hoje aqui no canal global ao vivo MC Moleque de Ká. Palmas por favor pessoal, uma salva de palmas. É isso aí, muito obrigado pessoal. Vamos fazer umas perguntas então para o nosso funkeiro MC Moleque de Ká. Por que escolheu o funk? Bom, escolhi porque o funk é relacionado comigo e acho que tem tudo a ver comigo, por isso escolhi. Aonde você quer chegar MC Moleque cantando funk? Quero chegar a um lugar alto onde o mundo possa me ver e junto ao meu lado minha família sempre me representando e me ajudando. Tem música nova para esse ano de 2014 e o que os fãs que acompanham o trabalho na internet podem esperar para esse ano? Bom, eles podem esperar um novo trabalho que eu vou lançar o meu CD e espero que todo mundo goste porque vai ficar um trabalho super relacionado comigo. Vocês vão adorar. MC Moleque tem uma música bombando no YouTube aí, né? Eles só olham a gente de nave. É a composição própria? Sim, é a minha composição. De onde veio a inspiração? Bom, veio do MC Guimê e alguns MCs. Eu peguei um pouquinho de cada um, a inspiração deles e aí eu surgi a música e fiz e ficou esse sucesso. Isso aí, então. Um recado final aí para todos os seus fãs aí que estão acompanhando. Bom, primeiramente, aos meus fãs que sempre me acompanharam, que sempre estavam ao meu lado, me ajudando. Eu quero mandar um abraço a todos os meus amigos, família e todos que me apoiam desde o meu começo, da minha surgida e agora subindo cada degrau, cada dia. Muito obrigada. Um bate-bola final, então, com o MC Moleque. Eu vou falar uma palavra e tu diz o que representa, tá bom? Primeiro, Deus. Tudo para mim. Família. Minha família é consideração e ajuda com todos os meus problemas. Sucesso. Sucesso é o lugar mais alto onde eu quero chegar. Ostentação. Um probleminha relacionado com a minha vida e que deixa eu a cada dia mais alto com essa ostentação. O futuro? Futuro eu quero crescer a cada dia e ganhar mais dinheiro e fazer mais sucesso e cada dia ganhar mais força. Essa é a função. Bom, para terminar, então, queria pedir uma palhinha ao vivo do MC Moleque de cá. Vamos à música própria. Então, eles só olham a gente de nave, pode ser? Pode. Encerramos aqui, então. Obrigado, pessoal. Curtam aí os canais. Gostaria que o MC Moleque de cá, antes da palhinha, dissessem os seus canais na internet aí. Bom, eu estou sempre apoiando, pode acessar o canal da Global Festas e tem no YouTube, o youtube.com.br O MC Moleque de cá. Bom, agora eu vou cantar. Eles só olham a gente de nave. Beijo, tamo junto, é nóis, parceiro. Agora é valendo. Mas tu nem falou as palmas. Olá, pessoal. Recebendo aqui hoje no canal ao vivo. De novo. Olá, pessoal. Recebendo aqui... De novo. Então, acho que é fácil. Recebendo aqui no canal ao vivo da Global. Olá. Olá, pessoal. Recebemos... De novo. Para, Gabriel. De novo. É vida ou morte, meu irmão. Tchau. 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 Tchau.